Cansado do gnome terminal padrão? Você definitivamente vai querer dar uma olhada no Black Box. Black Box é um novo emulador de terminal construído em Vala e GTK4. O lançamento disponível no FlatHub tem todos os principais recursos que você esperaria de um terminal moderno. Inclui 12 temas embutidos que podem, opcionalmente, afetar toda a interface e não apenas o estilo de saída do terminal. Além de temas escuros, tem esquemas de cores para paletas bem conhecidas como Solarized, Drácula, Monokai e vários temas claros também são fornecidos. Quer instalar o Black Box na sua distro e dar uma chance a esse terminal no mínimo diferente?